O Atlético ontem não jogou, a impressão é de que os jogadores já estavam de férias, olha só, nem mesmo a torcida, a pressão foi decisiva para que o Atlético demonstrasse pelo menos vontade. Segundo tempo nem tanto, mas na primeira etapa o Atlético sonolento, não jogou absolutamente nada e tomou esse gol aí do Diego Souza, aproveitando uma sobra, quase que num voleio ali, mandando para a rede, fazendo 1x0 para o time pernambucano. Na segunda etapa o Atlético até que forçou mais, só que mesmo assim não conseguiu sequer o empate. Teve a chance do pênalti desperdiçado pelo Cleo, aliás um lance polêmico também, será que o jogador do esporte teve a intenção de tocar a mão na bola? Eu achei que não teve a intenção não. E aí mesmo assim o Cleo desperdiçou a grande chance para empatar, deixando o torcedor do Atlético ainda mais irritado ontem na Arena. Torcedor paga ingresso, torcedor quer vitória, torcedor quer comprometimento. Olha o lance aí, a bola toca no ombro do jogador do esporte, a bola na marca da Cal, o Cleo vai para a bola, bate telegrafado, facilita tudo para o goleiro magrão. Olha só, bateu muito mal o Cleo. Ontem a gente até comentava com o Cleber Arado aqui na época do Curitiba, ele ia para a bola, dava ali um chutão e era o que Deus quisera. Mas aí ó, muito mal o Cleo, desperdiçando a chance. E aí claro que o torcedor saiu na bronca, o Claudinei Oliveira disse que não, que não se tem essa coisa de férias, de relaxamento, enfim. Mas o que realmente passou foi a impressão de que os jogadores, não correndo mais risco de rebaixamento, já pensam nas férias, na próxima temporada, enfim. Música 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 Música